Olá, bom dia! Tá começando o Jornal da Manhã desta sexta-feira, dia 15 de setembro. Como diz o ditado, cestou. E o Jornal da Manhã chega trazendo as principais notícias do Estado pra você começar o dia bem informado. A gente começa falando de saúde e tem uma coisa muito importante que você precisa saber. Amanhã é o dia D da campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes. Todas as vacinas disponíveis pelo SUS para esses públicos estarão disponíveis. Aqui em Tabu, nos postos e unidades básicas de saúde irão funcionar de 8 da manhã até as 5 da tarde. A campanha é voltada para crianças menores de 5 anos e adolescentes de 9 a 14 anos. Estão disponíveis vacinas como a Pinta Valente, BCG, Rota Vírus, entre outras. Então, se você tem filho, neto ou é responsável por alguém dessa idade, é só pegar o cartão de vacina e ir lá se vacinar. Vamos ver as oportunidades de emprego. Quem sabe você não comece a semana com emprego novo, hein? Hoje tem as vagas oferecidas pelo Cine Bahia pra Itabuna. Vamos ver aqui? Acompanhem comigo. Olha só, tem 10 vagas para... A semana a mulherada vai comandar o quinto encontro regional de capoeira em Liel. Os mais de 50 mulheres capoeiristas fazem o chamado cortejo. Elas saem pelas ruas da cidade jogando capoeira. A atividade é pra promover o empoderamento feminino na capoeira. Começa hoje e vai até domingo. A roda de abertura será às 7 da noite no Largo Santo Antônio, no bairro Conquista. Tá uma semana pra primavera, mas os dias ainda continuam com carinha de inverno, né? Vamos ver os detalhes da previsão no mapa. A dor, banhista, surfista, vamos dar uma olhadinha na tábua de maré lá em Liel. Olha só como ela... Você já ouviu a história de um boneco que queria muito virar um humano e que quando mentia o nariz crescia? Já sabe qual é a história, né? É a do Pinóquio. Esse clássico da literatura infantil ganhou uma roupagem bem especial e vai estar em cartaz em Itabuna, em Liel este fim de semana. A repórter Karen Povos acompanhou o ensaio e conta pra gente como tá o espetáculo. Em Teixeira de Freitas começa o Encontec, Encontro de Técnicos e Produtores Rurais. Na programação, palestras, minicursos e oficinas com o tema Agricultura, Pecuária e Florestas, Integração e Desenvolvimento. A abertura é logo mais às 8 da manhã na sede do IFE Baiano. Olha ela! A Agenda Cultural tá chegando cheia de eventos pra você programar os agitos do seu fim de semana. Veja aí! Esse fim de semana vem lá de Trancoso, em Porto Seguro, é o Dança Brasil. O festival vai contar com o espetáculo Imagens Brasileiras, que tem participação da Companhia de Dança Carlinho de Jesus e da primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Ana Botafogo. Hoje e amanhã no Teatro Loctane. A edição regional do Jornal da Manhã termina aqui, mas continua com a gente, porque na volta do intervalo tem as notícias estaduais. Eu te espero à noite no BATV. Um ótimo dia pra você. Aproveita que hoje é sexta. Tchau, tchau!